Erros Olha que coisa fantástica, gente Existem dois tipos de erros Um, erros correlacionados negativamente com futuros erros Então, por exemplo Um avião cair do céu hoje Ou pegar fogo ali ainda na decolagem É um erro correlacionado negativamente com futuros erros O que significa isso? Todos os outros aviões serão muito mais seguros daqui pra frente As aerolinhas vão fazer de tudo pra evitar aquele tipo de erro Ou seja, aquele avião que caiu Vai assegurar todos os outros aviões no futuro Pelo menos daquele erro Aquele erro provavelmente nunca mais vai se repetir Mas o segundo tipo de erros São erros correlacionados positivamente com futuros erros Por exemplo, um banco ou uma empresa too big to fail A empresa grande demais pra se quebrar Falindo E quando um banco falir ou uma empresa daquelas falir Outras vão seguir Logo 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 E isso é a história da crise anterior que a gente passou em 2008 Entendeu? Então, olha só O tipo 1 são bons erros que nos fazem mais antifrágeis Certo? Nos fazem melhorar O segundo tipo de erro São erros extremamente ruins Que nos fazem mais e mais frágeis Nós, como corpo, né? Como sistema complexo E também a nossa economia Também a nossa empresa Você que é empreendedor Você que é professor Você que é pai Que tipo de erro você gostaria de ver o seu filho cometendo? Porque ele vai cometer erros Então seria muito melhor A criança cometer erro Aprender com aquilo E nunca mais cometer aquele erro, não é? E aqui que vem aquele ponto Aprendendo dos erros Com os erros dos outros Uma pessoa que erra mil vezes Mas nunca comete o mesmo erro É muito mais confiável do que uma pessoa que nunca erra Ou que repete o mesmo erro De novo, e de novo, e de novo, e de novo Sem aprender qualquer coisa Entendeu? Então você que tem aquele pensamento Que você não pode errar Que você tem que fazer tudo perfeitamente Eu sugiro que você repense aquele pensamento Que você ressignifique aquele pensamento Porque nós precisamos errar Porque isso também é um estressor Isso também é um desafio Que vai nos tornar mais antifrágeis Só que nós precisamos errar Da maneira certa Com os erros certos Do primeiro tipo Que são erros negativamente correlacionados Com futuros erros Se eu errar hoje Não repito esse aqui mais Da mesma maneira Aprendendo com os erros dos outros Se eu aprender dos erros Das pessoas ao meu redor Dessa maneira Aí que eu vou garantir uma antifragilidade pra mim Ok? Vamos refletir Pense nos seus piores erros Que tipo eles são Foram? Um ou dois? Ou seja Você fez e nunca mais repetiu? Aprendeu a lição? Ou você fez e continua fazendo? Continua errando? E as pessoas que você tem como modelos na sua vida? Que tipo de erros eles cometem? E quando eu falo modelos Às vezes nós temos mentores Às vezes nós temos professores Às vezes nós temos amigos Às vezes nós temos pais, familiares Enfim E às vezes nós temos essas pessoas E nós nem entendemos Que eles não são bons modelos Mas eles são modelos Pode ser que você não teve um modelo bom Que você realmente teve modelos Que só ficavam ali no segundo tipo de erros Fazendo o mesmo erro De novo, de novo E de novo, de novo Sem aprender a lidar com aquilo melhor Se esse é o caso Você precisa resolver essa situação Você precisa achar pessoas diferentes A serem colocadas na sua vida Como isso reflete sobre sua fragilidade Ou antifragilidade? Ok? Essa é a nossa pergunta Pra reflexão Tchau 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 E aí